O sonho da casa própria pertence a todas as classes sociais. Construir uma casa bonita, aconchegante, com qualidade. Dando a oportunidade de um futuro melhor para diversas famílias de baixa renda, são prioridade para a Ródio Mix. Sendo uma das empresas idealizadoras dos projetos Minha Casa Minha Vida e Minha Casa Melhor, junto à Caixa Econômica Federal e outros projetos aliados ao governo do Estado de São Paulo. Com todo o cuidado necessário para a implementação das moradias, a Ródio Mix desenvolve projetos de casas, sobrados e condomínios com qualidade superior ao padrão mínimo exigido pelo programa habitacional. Além de efetuar estudos prévios de viabilidade econômica, impacto ambiental e urbano, entregando as unidades com toda a infraestrutura individual necessária, como água, luz, esgoto e energia individualizados e prontos para usar. Ródio Mix. Projetando um sonho de moradia. Ródio Mix. Projetando. Ródio Mix. Projetando.